Como é que se dança? Ah, aí está. Olha como xinolar, adoro xinolar. Está a ver como os pés se levantam? E os homens, é com as mãos assim para cima? Também. Ou mais? Tanto faz. Há quem faça com eles para cima, há quem dança a tradição, que é em bares. E depois até se faz o lunes. Um minhoto nunca esquece.